Considerando todos os possíveis valores lógicos V ou F atribuídos às proposições simples A e B, é correto afirmar que a proposição composta possui exatamente dois valores lógicos verdadeiros. Está falando que possui dois valores lógicos verdadeiros. Galera, vai ter que montar a tabela, não tem jeito. Por que eu sei que vai ter que montar a tabela? Porque ele não falou se A é verdadeiro ou é falso, tranquilo? Primeiro passo para montar a tabela, galera, é você separar as letras A e B aqui. Show? Depois que você separa as letras, galera, você vai fazer na ordem dos parênteses dos cochetes. Primeiro parênteses é não A. Segundo parênteses é não B. Show? Agora eu vou botar quem? O cochetes. Não A. Então, não B. E por último, eu boto o resultado final, que vai ser essa negação. porque eu devo fazer tudo primeiro para depois, sim, fazer essa negação. Show? Tranquilo? Então, sempre que for montar a tabela, bota as letras A e B. Depois, segue o parênteses, o cochetes, e por último, quem tem que ser. Show? Primeiro passo para montar qualquer tabela. Encontrar o número de linhas. Para você encontrar o número de linhas da tabela, galera, você sempre vai fazer 2 elevado ao número de proposições simples, número de letras, né? No caso aqui, eu já estou até botando 4, mas eu já vou te explicar o porquê disso, tá? Só para eu montar a minha tabelinha aqui, Líndia. Tá? Por que tem 4 linhas? Porque eu devo fazer 2 elevado ao quadrado. São 2 letras, 2 proposições, 4 linhas. Feito isso, agora eu vou distribuir verdadeiro e falso aqui nas letras. Qual o bizu? Você sempre começa da última letra para a primeira. E a ordem alfabética que você obedece. Então, ó. Sempre começa na última com 1. Um verdadeiro e um falso até completar. Deixa eu completar aqui que não saiu, né? Um verdadeiro e um falso até completar. Toda vez que trocar de letra, você vai dobrar o número de verdadeiros e falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos. Tudo bem? Toda vez que trocar, você vai dobrar o número de verdadeiros e falsos. Só dobrar. Tá? Se tivesse mais um, ia ser 4 verdadeiros e 4 falsos assim. Sempre assim. Show? Agora eu vou resolver. O que esse símbolo significa? A negação do A. Ou seja, você tem que negar o A. VVFF. Vai ficar como, galera? FF. VV. Correto? Tudo bem? Troca. Q e não B. VFVF. Vai ficar FV. FV. Tudo bem? C, então, galera. Como é que é a tabuada do C, então? Vai fugir, foge. O que é isso? O C, então, só é falso quando tem V na frente e F atrás. Aí a gente criou o macetinho do quê? Vai fugir, foge. Se tiver o vai fugir, vai dar falso. Se não, é verdadeiro. Só que eu tenho que olhar para essas duas aqui. Mas, Renato, por que eu tenho que olhar para essas duas? Esconde o do meio. Quem você vê? Não A, não B. Então, tem que olhar para cá. Tudo bem? Primeira linha tem o vai fugir, galera? Tem V e F na primeira linha? Não. Então, dá verdadeiro. Segunda linha tem o vai fugir? Não. Dá verdadeiro. Terceira linha tem o vai fugir? Tem. Dá falso. Quarta linha tem o vai fugir? Tem. Verdadeiro. Choribola? Agora, o resultado final, galera, você vai ter que negar isso daqui. VVFF vai virar o quê? FFVF. Ele falou que possui exatamente dois valores lógicos verdadeiros. E aí, tem exatamente isso? Não. Então, o nosso item está errado.